Bom dia, boa tarde, boa noite, quem é você? Fala seu Guga novamente, sejam bem-vindos a mais um vídeo Hoje eu vim trazer pra vocês um produto que é um tanto quanto... É um pouquinho velho já, na verdade é meio novo né Se eu não me engano ele foi criado em 2013, mas enfim, ele é milagroso Mas depende, se a internet de vocês for milagrosa Então esse aqui que é o produto, é a TV Box da Xiaomi Como eu já havia falado, aqui tá aberto porque tava com meus endereços Então ele foi declarado aqui ó, Gift e Gift, Gift é presente Então isso meio que dificulta com que ele seja taxado pela alfândega Então o meu produto não foi taxado pela alfândega, ainda bem Vou abrir ele agora, ele já tá meio aberto assim Acho que é por causa que a alfândega tenha aberto Ou sei lá não, foi muito bem embalado, alguma coisa assim Mas ele tá no seguro, tá bom né Vou tirar esse plástico aqui Aqui tem o papel lá com os dados e tal Agora vamos abrir a outra parte Aqui tá, eita Veio até um, caramba, veio até um T cara Muito obrigado aí pelo presente Xiaomi Ou Gearbest, não sei, eu comprei pela Gearbest Mas foi meio que a Xiaomi que enviou Então eu não sei quem que foi bem responsável Mas obrigado pelo presente Aqui é aquele papel simples que fala o número de ordem e o endereço Caixa bonita E essa caixa é igual dos iPhones aparentemente Que ela abre assim ó Uau O aparelho, olha o tamanho disso Olha isso na palma da minha mão É muito pequeno Aqui tem, se eu não me engano A entrada pra ligar ele na tomada Um USB Um AV E um HDMI Aqui tem as coisas Só que tão tudo em chinês Do manual É tudo em chinês Agora aqui o resto da caixa é bem bonitinha né Vamos ver Opa Nossa veio até um HDMI da Xiaomi Gostei cara O HDMI deles é aparentemente pequenininho Mas também não importa Também tem outro ali Se sei que não for suficiente Mas eu acho que é suficiente sim Mais do que suficiente Aqui tem o aparelhinho pra te ligar ele na tomada Encaixa certinho aqui nesse T E por último temos o controle Que também é bem pequeno Sinceramente eu pensava que era maior Mas eu gostei cara, é bem compacto Então agora nós vamos lá testar ele Galera A parte do unboxing desse vídeo Mais da metade corrompeu o áudio Então agora eu só vou gravar com uma câmera nesse ângulo Mas continuando Eu tive uma ideia muito boa Eu só vou usar as coisas que vieram dentro da caixa Então mudando o que eu falei Eu vou usar a pilha Que não veio dentro da caixa Agora eu vou usar o adaptador que eles deram Eu só não vou usar o T que eles deram Porque ele não se encaixou aqui na minha extensão Então eu vou usar esse aqui mesmo Pronto Pronto cara Vocês acreditam? Cara Só dois fios ligam esse aparelho Sendo que um liga e outro é o HDMI Pronto Não precisa de mais nada Já conectou no HDMI Já reconheceu Agora eu vou apertar o botão do meio Como tá mandando ali na ilustração Agora foi Nossa que massa velho É sensor Eu só Eu pensei que era toque Mas eu só fui girar assim Como tava mandando ali na TV Só pra ver no que dava E meio que passou Eu nem vou apertar Só vou passar Como tá mandando ali Que massa Então essa aqui que é minha internet Agora o que eu faço? Eu não entendo nada E o controle tem os botões de ligar e desligar E pra cima Pra baixo e pros lados Tem um botão ok Esse botão Do meio É pra voltar Uma página Antes Da que tu tava Ou voltar uma função Esse da esquerda É voltar pra home E esse da direita É abrir o menu de opções Esses dois aqui É pra aumentar e abaixar o volume Então Durante uns três ou quatro dias Depois de Eu ter aberto o aparelho Eu testei ele Eu tentei traduzir Procurei soluções E não Realmente não achei E eu queria mudar de idioma Pra português De um jeito legal Sabe? Sem ter que modificar aparelho Sem ter que Programar de novo Esse aparelho Pra evitar danificar ele Então eu queria dizer Que eu tô bem desapontado Com esse aparelho da Xiaomi Mas não com a marca em si Sim com o aparelho Porque Foi vacilo deles realmente Então eu vou demonstrar Aqui pra vocês Por que foi vacilo deles Aqui aparentemente Tem dois itens Só que eu só comprei um Tanto que tá aqui A opção de confirmar Que daqui a pouco Eu vou confirmar E de rastrear E de baixo Só tá continue a compra Porque inclusive Eu cancelei Se tu vier aqui no anúncio Do produto que eu comprei Vai tá assim Original Xiaomi MI3S TV Box Não sei o que E aqui embaixo Fala que é Android 6.0 Agora só deixa eu traduzir Porque eu não entendo Muito bem inglês Aqui ó Se vocês lerem O que tá escrito Aqui na descrição Ele fala Ah tem um sistema Patch wall De inteligência É Tem 4K Tem 2GB RAM Mais 8 de memória Não sei o que E não fala nada Que é somente chinês Ô Guga Mas tu é muito burro Se tu abaixasse mais Tu ia ver que tá aqui Falando que é a versão Chinês simplificada Sim poderia ser Que o produto Em especial fosse chinês Mas pudesse trocar Já que ele é Android Aqui também teria uma pergunta Mas uma coisa que eu acho Que deveria ter no produto em si Todo produto Somente a descrição dele Já devia falar exatamente Tudo que tu pode Ou não pode fazer com ele Inclusive trocar de idioma Sistema E essas coisas Então eu vou Entrar em contato Com a Gearbest E com a loja vendedora Desse Xiaomi Mi Box E vou ver se eu consigo Pegar meu dinheiro de volta Ou trocar ele Por uma versão Que dê de botar português Ou vou ver O que que eu consigo fazer Então obrigado Por ter assistido o vídeo E até um outro dia E aí E aí E aí E aí